Chegamos ao dia 11, deixa o sol entrar na sua vida, dia bom para todos os signos, estaremos mais conectados com os nossos desejos e tomaremos decisões mais pragmáticas, teremos garra, banho de escaldapé carqueja para ativar a tua compreensão, hoje temos o número 7 que traz alegria, a cor de hoje é branco, o aroma é limão, o anjo é rararrel, Deus em três pessoas, horário bom do dia, 13h20 a 13h40, o salmo do dia 119, a pedra é turquesa, o banho é camomila, hoje é dia de Santo Antônio Persiersky, hoje é aniversário de Terano, padroeira dos vegetarianos, esposa de Pitágoras, número da sorte 10, agora sua casa é uma imagem do sol, vai trazer sol para lá, eu sou a compreensão de tudo ao meu redor, compreender, compreender, fala aí, compreender.